E aí, seja muito bem-vindo pra quem tá colando a primeira vez Quem já colou sabe que o bagulho é o caldeirão Levanta a mão que nós animais saco porra, tio Que isso! Aleluia! Amém! Ai! Ai, que coisa! Geral, geral! Oh! 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 Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho! Eita, desgrava! Isso é batalha dos estudantes e você é a mais brava da cidade Só tapa de paridade, só tapa de paridade Oh! 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 Rata! O dava me sinto jogador, cara, tipo Em campo sempre quis soltar esse beat Você não entendeu porque você quem se fudeu Tô fazendo verso pra mostrar que eu não tenho limite É tipo fazer um verso que eu hipocampo Sem limite porque Não tem quadro de linha nesse campo Nem tem quatro clef no beat É bombeco, já você É um cara que Nossa senzinha, mas só no dê Oh! Se só rimar no que você quiser Mas eu vou te amassar Vou mostrar que tem um NG Você é só um Zé, mas você é um fusão Porque não é futebol, você não é Zé Gavião Oh! 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 Oh Agora a família é suicida, então é o meu cuda, cuidado, que tem um jogador que aqui sempre quer mais dar um E no meio da rima, por isso que agora sai a briga, cuidado com o seu ego, senão você não ganha a liga Vamos segurar, acerto com a linha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Cairo Mais um a zero Tudo que faz VOLTA Basta Basta na batalha que hoje vai ser foda hein, se tu ama essa cultura de improvisação Madruz ao padeirão, Madruz ao padeirão se tu ama essa cultura de improvisação Madruz ao padeirão, Madruz ao padeirão Então, você falou de hipocampo, por isso que agora eu me tornei um MC Cuidado hipocampo que tem minha gravidade Não esquece que tudo que um dia sobe, uma hora vai ter que cair Então, sempre que você vai ter que entender Como é que já faz por ansiedade, então fale dessa gravidade Caiu o tarpone na cabeça, não é tão bom de verdade Então, o que adianta a truta, essa aqui é a batalha Por isso então é o seu resultado A massa agora mano, já caiu na sua cabeça Dão e Eva, cuidado a massa mordida, é só pecado Mata ele, mata ele, mata ele Agora eu vou matar, conversa muito foda e você que não entendeu Não é, Adão e Eva, você é preso na treva A massa foi, você que mordeu o pecado, quem fez não foi eu Eu faço, 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 você não entendeu Que eu faço, anima sim, que você já tá na ira Imunar modalidade, isso é calamidade Eu tô ruim de verdade, você é bom de mentira Você falou de bitch, você falou de Billy Billy mente, a morte sempre anda do meu lado Terceiro, 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 terceiro O tarpone começa, os heróis desplos E quem quer terceiro, grita sangue Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Como que cê quer ganhar se cê tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Então você vai ter que ver como é que já faz o meu truco aperante o detalhe Logo é Adão e Eva, eu sou Adão Tirei a coluna de punchline Então você vai ter que ver como é que faz por isso Que eu sou artista, sabe que agora não é com um monte de verdade Nesse sentido é bom Cê parece o zique, é verdade Cê toma um pau, não é coluna E a titã, toma o rube, é frio de espinhal Eu sou um pato tipo, mano, sabe que o bruxo te estraçalha Você dá falha, porque ao redor não vai ter nenhuma muralha E a truta sabe que é construção Sabe na rima não representa cultura Ensinando pro Oscar e Neymar O como que faz uma estrutura Sempre que você vai ter que entender como é que faz por isso cê deu falha O garoto cê tá muito preso, olha pro mar Cê tá preso na sua muralha Só que você é como o Oscar Niemeyer Oscar e Neymar Caralho, tomaram mais de 7x1 E caralho, muito fácil E mano, você dá dó Eu me sinto um beca Essas muralhas, você vem maior Só que você não consegue meu truta Sabendo isso é um pato, 2012 e um 7x1 Só que a tosse é 2004 Sempre você vai ter que entender como é que faz por isso cê Na rima você nunca quer poeta Lembra do 7x1 Mas não lembra que a gente é Hexa Hexa, Hexa Nada a ver que não sustenta Olha que animal A ideia não sustenta Tem quatro ganha um título É Hexa, é Penta Falou de 2012 Só que cê é vagabundo Cê tá aí em 2012 E eu sou um fim pro seu mundo E eu sou um fim pro seu mundo GOOOOOOOL 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 E aí família Fichten pro seu sexto rout GOOOOOOOL GOOOOOOOL Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Cairô! Segura, levanta só uma mão e segura pro Taz Só uma mão, só uma mão, só uma mão Segura, segura aí mesmo Abaixa aí, pode abaixar Pode abaixar, levanta uma mão e segura pro Cairós Passa ação, rapaziada Ó, eu fui no visual, mas vou consultar antes É isso, no visual deu o Cairó, certo? Tamo junto, Taz!